O recepcionista tem que usar um garçom... Os garçomis, vamos fazer a fricção, né? De número corretamente. Mas quantas pessoas tiveram a vida, pelo menos? Um monte. Na ordem de quantas pessoas? Centenas, milhares, milhões, dezenas? Não, milhares... Não, milhares... Então não é genocídio. O genocídio pressupõe uma morte de uma quantidade expressiva de pessoas, né? Foi? O que ele pressupõe? Então, na verdade, o genocídio pressupõe... Um genocídio... Ele pressupõe... A morte de centenas, milhares de pessoas, né? E aí, essa notícia traz uma discussão que envolve os processos de reparação histórica entre as nações imperialistas e as colônias africanas, asiáticas, né? Que tiveram experiências extremamente traumáticas nesse contexto aí que a gente está estudando. No caso aqui, ó... No sudoeste africano-alemão, em 1904, houve um sídio da história do século XX. E aí, vamos tentar entender qual foi a relação estabelecida entre a Alemanha com esse passado no tempo presente. E avaliar, a partir daí, alguns conceitos importantes e algumas feridas, né? Que seguem abertas aí na história da humanidade. Vamos pensar um pouquinho sobre isso hoje. Vamos dar, então, uma lida juntos aqui nessa notícia. Aí, eu vou dar um tempo aqui pra vocês responderem. E aí, a gente vai comentando e vai discutir aí juntos um ponto, alguns pontos, né? Porque hoje a gente só tem um tempinho. Mas acho que é importante pra gente dar um pouco mais de imperia, né? De materialidade pra algumas das discussões conceituais que a gente teve aqui sobre imperialismo. Então, vamos juntos. Olha lá. A gente tá aqui, ó, Mateus. Bom dia. Página 256, questão número 1. A Alemanha devolveu os restos de africanos mortos durante um genocídio na Namíbia colonial há mais de 100 anos. Uma delegação do governo da Namíbia recebeu os crânios em uma missa na capital Berlim. Os ossos haviam sido enviados à Alemanha para a realização de pesquisas, hoje desacreditadas, para provar a superioridade racial dos brancos europeus. Esse genocídio começou em 1904, depois que os hereros e os namas se rebelaram contra a expropriação de suas terras e rebanhos em benefício dos alemães. Os hereros e os namas foram forçados a entrar no deserto e qualquer um que fosse encontrado tentando retornar à sua terra era morto ou levado a campos de concentração. Acredita-se que 75% do povo herero e metade da população nama tenham sido mortas. A gente está falando de cerca de 100 mil pessoas. Em 2016, a Alemanha disse que estava preparada para se desculpar, mas ainda está negociando com o governo da Namíbia a forma como esse pedido de perdão será feito e como lidar com o legado desse genocídio. Os descendentes das vítimas, porém, estão insatisfeitos por ainda não terem recebido um pedido de desculpas nem acordos de reparação. Esse caso, pessoal, é muito paradigmático da ação imperialista dos europeus na África e na Ásia. E quando eu falo paradigmático, eu me refiro justamente ao sentido de ser modelo, de ser um clássico que estereotipa essa relação dos países europeus com as suas nações colonizadas. E os efeitos desse processo de colonização até hoje. Então, no primeiro momento, vamos mapear aqui algumas informações importantes do texto. E aí vocês vão fazer na sequência a letra A. Então, vocês vão identificar aí o local onde ocorreu a revolta, quais eram os povos que se rebelaram, a motivação para a revolta e o desfecho desse movimento. Então, é basicamente coletar aí do texto essas informações principais. Na sequência, a gente vai refletir juntos aqui sobre a relação entre essa decisão alemã de levar os crânios africanos mortos para as pesquisas na Europa com as teorias pseudocientíficas do século XIX. Lembra das teorias do darwinismo social, que fundamenta a missão civilizatória? Aí a gente vai resgatar um pouquinho isso daí. E por fim, eu vou querer discutir, vamos ver se vai dar tempo, como a gente só tem um tempinho aqui. Eu não sei se a gente vai conseguir aprofundar muito. Mas a segunda questão vai discutir justamente o que significam essas políticas de perdão e reparação histórica. E aí eu acho que aqui tem algo muito interessante para a gente aprofundar e eu queria muito ouvir vocês. como vocês afaniam aí esses pedidos oficiais de perdão, o que pode ser feito em termos de reparação histórica ou se as novas gerações não têm culpa sobre o que aconteceu no passado e a gente precisa colocar uma pedra no assunto e seguir adiante. O que de fato precisa ser feito? E aí a gente vai trabalhar juntos aqui. Então, nesse primeiro momento, vamos lá. Façam a letra A. Se vocês conseguirem fazer a letra B também, desenhar alguma coisa aí, retomando os conceitos de darwinismo social e missão civilizatória, vai ser ótimo. Fala, Isaac. A letra B também é um dos conceitos de darwinismo social e missão civilizatória. 100 mil pessoas é uma... É, e isso corresponde 75% do povo herero e metade do povo Nama, né? Então, quer dizer, isso no início do século XX. Então, vamos pensar o que que significa isso. Aqui no livro de vocês, lá no imperialismo da África, tem uma penha da África pra você localizar aí a Namíbia. Peraí, vamos lá. Olha lá, tá na África Oriental Alemano, é isso? Aqui não tá com o nome atual, né? Aqui tá com os nomes... Aqui tá com os nomes... É... De 1914. É... De 1914. Mas tá bem aqui essa região aqui, tá vendo? Página 242. É... Beleza? Vamos tentar fazer então essas questões, ó. Bom dia, Júlia. Bom dia, Ana Beatriz, Mari, Caio. Então, a gente tá aqui na página 256. Vamos fazer essa questão 1 e a questão 2. Enquanto eu preencho aqui a documentação e depois a gente segue juntos. E juntos. Beleza? Boa tarde. Boa tarde! Não é? Não é no Náfrica, no Oriental não, é no Sudoeste, peraí. É no outro lado, é. O Sudoeste é ficando, é aqui, olha, essa ponta aqui, na minha, embaixo de Angola. E se eu achei que tinha alguma coisa estranha. Então, vamos lá, façam aí essas questões rapidinho para a gente poder conversar um pouco mais sobre esse tema, que é tão vivo ainda, né? Oi? Não, é mês ontem, não. É mês ontem. Valeu, meu irmão. Ele é um monte de vidas. O Sudoeste é um monte de vidas. O Sudoeste é um monte de vidas. O Sudoeste é um monte de vidas. Oi, tia. Oi, tia. Mas o Sudoeste é praticamente um grupo nazista. Seria mais crônico dizer isso, né? Porque o nazismo, enquanto estava, estava bem consolidado nos anos 20, quando eles surgiram. É um grupo supremacista racial, que também se estrutura em... Algumas criminalidades em relação a uma comunidade. É um monte de vidas. 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 Não sei se vai dar perto. O que é isso? Maria Fernanda Rios Rafaela Tenta trazer aquela discussão do dafinismo social, da discussão civilizatória que a gente viu aqui. A gente vai ver se vocês conseguem já rastrear alguma coisa. É só o que é Fernandes, né? Daniel Daniel Alana 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 Obrigado. 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 Quais foram os povos que se revelaram? O herêro e o namo. Aqui no livro de vocês fala um pouquinho sobre os herêros e os namas na página. O herêro e o namo. O herêro e o namo. O herêro e o namo. para se fortalecer. Alguém já viu aqui aquele filme Hotel Ruanda? É um filme bem famoso. Esse filme, ele é muito, muito, muito grande. Hotel Ruanda. Esse filme, ele trata da história lá de Ruanda, onde o colonizador, ele se articula, os belgos se articularam com os utos e os utos eles eram tipo, na verdade eles fomentaram a diferença étnica a partir dos fenópticos daquele povo e aí se estabeleceu ali uma aliança entre os utos e aí quando eles saem de cena da colonização, os povos que eram subjugados pelos utos se invertem nessa escala de poder e aí você tem assim, massacres e guerra civil, entre outros problemas, né? E aí conta um pouco dessa história a partir da resistência ali num hotel em meio a essa, que é baseado em fatos reais, né? Foi muito forte. Mas fala um pouco desses efeitos, né? De como que a ação imperialista na África e na Ásia também, desconsiderando essa realidade do continente, acabou realmente trazendo sequelas que até hoje reverberam na história da humanidade, como é um caso aqui que a gente está tratando. Então é aqui, ó, na página... Onde é que tinha visto aqui? Resistência ao imperialismo europeu. Ao contrário do que... Aqui, lá na página 243, olha só. Ao contrário do que afirmavam os defensores do colonialismo, os africanos não viam os europeus como libertadores ou como uma espécie de ponte entre a modernidade e a civilização. E aí tem uma ponte aí com aquela discussão do darwinismo social e como os europeus se colocavam aí como esse povo mais evoluído da Europa e que estava levando essa missão civilizatória para a África, né? Tradicionalmente, rivais chegaram a se aproximar com o intuito de unir forças para derrubar o conquistador. É o que mostra essa mensagem datada de 1904, enviada por Samuel Marreiro, líder da resistência do povo herero a um antigo inimigo. Olha só. Meu desejo é que nós, nações fracas, nos levantemos contra os alemães, que a África inteira combate os alemães e antes morrer juntos que em consequência de serviços, de prisões ou de qualquer outra maneira. Esse movimento de resistência que está retratado aqui na imagem ao lado, né? Nessa ilustração publicada no jornal francês Le Petit Journal, mostra essa brutal violência, né? Que resultou dessa ação de resistência no que foi, portanto, esse primeiro genocídio do século XX. E esse movimento aí dos povos hereros foi seguido por vários outros povos em várias outras regiões aí da África que, enfim, a resistência foi, obviamente, constante. Não foi um processo fácil, como muitas vezes parece, né? Na história oficial. Ah, os europeus chegaram, colonizaram e ponto. Não. Existem essas diferentes resistências. depois vocês podem passar o QR Code aqui, ó, no celular de vocês e ver o trecho de documentário, né? De como os nativos reagiram a essa exploração e a violência da casa. Você tem várias experiências de resistência na África que a gente acaba não dando conta de explorar aqui, mas elas foram constantes. Vamos lá. Vamos voltar, então, aqui para a questão onde eu reparei. Qual foi a motivação para a revolta? A expropriação de suas terras e rebanhos. E? Rebanhos também. Rebanhos. Ah, é. Suas terras e rebanhos também. Através dos alemães. Eu poderia escolher no sentido mais genérico, oi, 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 Isaac, mas aí eu acho que perde um pouco essa materialidade da revolta, né? Sim, foi uma resistência ao colonialismo, mas fundamentalmente porque esse colonialismo foi responsável por essa expropriação. Vocês sabem o que significa expropriação? Mas sim. Ah? O que é expropriar? Não, não sei. E por que vocês não perguntam? É, porque... ... Quem arrisca? Expropriar, significa o que? Ele está exportando, vai ligar. Não é exportar, é o que? Exportar. Tem mais a ver com expulsar. Expropriar seria expulsar da propriedade. ... Então, quer dizer, os alemães, os namas, eles tinham lá suas terras e seus rebanhos e aí os alemães chegam e eles... ...retiram essa propriedade deles e assumem aquilo dos alemães. Eles moravam no rebanho? Eles moravam no rebanho? Eles o que? Não, eles tinham rebanho. ... expulsaram da propriedade. Eles foram retirados da propriedade deles, entendeu? Então, eles eram proprietários dos rebanhos e eles deixaram de ser proprietários. ... Então, a expropriação é deixar de ser proprietários, né? ... Oi? ... 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 E qual foi o desfecho Cuidado desse movimento, gente? Bem? Oi? Não, o desfecho Aqui nessa revolta, né? No caso aqui a gente está falando da revolta O local, o físico regular A motivação para a revolta e o desfecho Do movimento O genocídio O primeiro genocídio Do século XX Na ordem de 100 mil pessoas Portanto O genocídio Ele pressupõe uma escala De mortes bem Bem expressiva, né? Uma quantidade de mortes Extremamente E aí vocês conseguiram lembrar Então, assim Conseguem fazer essa relação Relaciona a decisão alemã De levar os crânios africanos Dos africanos mortos Para pesquisas na Europa Com essas teorias que o pseudo-scientífico Fiz no século XIX Vocês lembram as que teorias Científicas são essas? O que elas diziam? Eu não Eu não Eu estava falando O que que eram essas teorias Pseudo-scientíficas? Por que o pseudo-scientífico? O que elas diziam? Então, essa ideia aqui do Darwin. Vocês lembram do Darwin? O que foi o Darwin? Darwin, pulosco? Não, ele é pulosco? D'Arvin Rins, vocês não lembram da aula de Biologia? Darwin, gente. Darwin é cientista? Você também fala de Vilaflis. Explica aí, Charles d'Arc, o que que ele falou? Teoria? Como é que é essa teoria? Você lembra aí? A gente vê no macaco. E qual é a lógica que está por trás dessa teoria? Ele pensa a evolução das espécies no sentido mais amplo. Como é que se dá esse processo da evolução das espécies? Você tem as espécies que são mais aptas, que se adaptam melhor ao ambiente e que, portanto, vão se tornando cada vez mais fortes e vão se reproduzindo em maior escala e vão superando versões que têm mais fragilidade. Existe um processo de evolução das espécies onde os mais fortes vão se estabelecendo, vão se fortalecendo, enquanto os mais fracos tendem a ser extintos. A questão dos fatores ambientais, sim, e outros fatores também, mas é fundamentalmente por conta das características dessa evolução das espécies em determinadas áreas geográficas. Como é que isso vai evoluindo? Então, tem um processo na Ásia, tem um processo ali na Europa, tem um processo aqui nas Américas, na África. E o fenótipo, a forma como a gente foi se estabelecendo do ponto de vista físico, tem a ver com esses fatores de maior adaptação ao ambiente. E aí, nesse sentido, o Darwin parte desse pressuposto de que há esse processo evolucionista e os mais fortes vão se estabelecendo, enquanto os mais fracos tendem a extinção. O que os teóricos do século XIX fizeram? Eles adaptaram essa teoria que fala da evolução das espécies no mundo natural para o entendimento das culturas humanas, das diferentes civilizações. Então, assim como acontece na natureza, mas na cultura isso também vai acontecer. Então, existem culturas que são mais evoluídas e culturas mais primitivas, mais selvagens. E, portanto, caberia a essas culturas mais evoluídas promover uma missão civilizatória sobre aquelas culturas atrasadas. E é isso que estrutura o imperialismo. Essa é a justificativa ideológica para o imperialismo. É a tal da missão civilizatória, né? É a tal da missão civilizatória, só que... E aí, os caras vão tentar comprovar isso cientificamente. E aí, houve muitos estudos no século XIX que procuraram demonstrar, por exemplo, que os crânios dos brancos eram maiores que os crânios dos negros. E essa pretensão, essa arrogância imperialista, permitiu que muitos europeus levassem, né? Não apenas os restos mortais de povos africanos, mas, inclusive, essas pessoas para serem submetidas a exames, a exames laboratoriais, as experiências científicas, as diferentes experimentos, né? Que buscavam, de alguma forma, comprovar essa hipótese de que os europeus e os brancos seriam superiores em relação aos negros. Eles conseguiram? Eles não conseguiram. Essas teorias, ó... Por isso que a gente chama de teorias pseudo-científicas. Porque, ainda que eles tentassem sustentar essa ideia de um evolucionismo, né? Das culturas, entendendo os brancos como superiores em relação aos negros, em relação aos amarelos e aos vermelhos, essa teoria da hierarquia racial, ela não se sustenta em nenhuma evidência empírica. Muito pelo contrário, né? Essa construção de mundo é uma construção do imaginário europeu e que não encontra, inclusive, subsídios em outras culturas para se sustentar. Certo? Então, vou até reforçar aqui essa teoria da hierarquia racial. É uma construção europeia. Que não encontra... Não encontra... Fundamentação incrível. Quando eu falo que não há fundamentação empírica, é justamente, não se prova. Eles não conseguem comprovar que há, de fato, uma superioridade dos brancos em relação a qualquer outra raça. Essa divisão do mundo, né? Essa hierarquia da Europa, né? Uma visão de mundo da Europa sobre o mundo. E ela acabou se tornando hegemônica no século XIX, no século XX, porque a Europa protagonizou o processo imperialista e colonizador que integra o mundo a partir dessa lógica, né? De imposição de modelo, de pressupor, né, que eles eram superiores. Mas isso não significa que seja realidade. Pelo contrário. Ok? Muito bem. Será que dá tempo da gente comentar alguma coisa da 2? Acho que a gente ainda tem uns minutinhos, né? Leia. Acho que é ótimo. Sofia, não vou nem comentar, Sofia. Posso apagar aqui esse primeiro quadrinho? A outra não vou ali, não. A outra não. A outra não vou ali. Pode ir, não. Mas eu gosto muito. Agora, pode. Agora, pode. Pode dar um olho mais de Deus. Ah, não me deixe mais. Não me deixe mais. Estão muitos. Olha só Até agosto de 2018 O governo alemão tinha realizado Três entregas de restos mortais de africanos À sua antiga colônia Mas ainda relutava em fazer um pedido de desculpas oficial do país Eu gostaria que vocês rascunhassem aí no caderno Vocês podem comentar aí entre vocês rapidamente O que seriam atitudes necessárias Para promover essa política de perdão O que cabe a esses estados imperialistas Que foram imperialistas Em suas relações com suas antigas colônias Que tipo de reparação lhes cabe? É igual com a sua Que tipo de reparação, né? Então, que tipo de atitudes fazem parte dessas políticas de perdão? Pode dar uma pesquisada, sim Mas eu gostaria que vocês elaborassem aí A partir da reflexão de vocês sobre o tema O que seria uma política de perdão hoje? Vocês acham que cabe uma política de perdão hoje Dessas nações? Eu acho que é É um pedido oficial de desculpas? É alguma coisa a mais? O que é a mais? Eu acho que é Só que você não está dando parte de baixo O que é o corpo pior Por dentro do que outro? Ou vocês acham que não cabe mais isso? Que essas gerações que estão aqui hoje no poder Não devem responder por esse passado, não? Eu acho que demorou muito Eu acho que é Eu acho que é Eu acho que é Eu gostaria que vocês Eu gostaria que vocês colocassem no papel Algumas dessas ideias Então, na letra A Vocês vão identificar aí O que são essas políticas de perdão? O que seriam essas políticas de perdão? Na letra B Aí, sim Vocês vão ver o que já foi feito Na letra B É o que já foi feito A letra C Traz uma instituição muito interessante Que é a gente pensar Por que Existe tanta relutância Do governo da Alemanha E aí não é só da Alemanha, tá? Mas a gente vai utilizar Esse estudo de caso aí Para aprofundar essa reflexão Mas por que Tanta relutância da Alemanha Em pedir perdão? Porque Ele não tem mais nada Então, vamos repetir E bota no papel Nossa, agora O que é dois E por último E por último, a última questão é vocês trazerem justamente qual a importância simbólica e material desses pedidos. E aí, a última questão é que a importância simbólica e material dos pedidos. E aí, tenta rascunhar aí algumas respostas em relação a essas questões aí, por favor. Vamos lá. Vocês podem dar uma pesquisada, mas eu queria muito que vocês primeiros tentassem elaborar isso a partir das suas ideias. E depois a gente vai comparando com o que realmente aconteceu e acontece na história. Empírica, na realidade concreta. Fundamentação empírica. A ciência se baseia no quê? Você tem uma teoria e essa teoria tem que ser comprovada, né? Na completude. E aí não existe essa fundamentação, não existe essa comprovação. Por isso que é uma pseudo-teoria. A gente não precisa nem ir muito distante, pessoal. Se a gente pensar na nossa realidade aqui, na realidade brasileira. Nós temos uma história aqui em relação ao processo de escravidão dos povos negros, não é isso? Como é que seria essa questão aqui, ressentida, no cenário brasileiro? Cabe uma política de verdade ao Estado brasileiro ou ao povo negro? O que já foi feito em relação a isso? Há uma relutância no Brasil em reconhecer essa dívida? Quem disse isso? Foi os portugueses que fizeram essa besteira? Foram os portugueses que fizeram essa besteira, mas quem são esses portugueses? Porque aqui no Brasil foi besteira com o nome do Brasil ainda. Mas o que é o Brasil, Daniel? A gente sabe mais disso. Formado por quem? Brasileiros. Mas quem são esses brasileiros? Pedro, Dino, Dino... A galera... O que é os brancos aqui no Brasil? São descendentes desses colonizadores. Sejam eles portugueses, italianos, alemães, enfim. Principalmente ali, você tem um processo de colonização violenta de Portugal sobre o Brasil, é verdade. E esse processo de colonização, ele se estende até 1822, quando você tem, na verdade, até 1808, vem a família real para cá e aqui o Brasil vira quem tem o rito de Portugal. 1822 é a independência. 1822 é a independência. A escravidão continua. A escravidão continua até 1828. Mas onde vai se unir com uma chibata assim? Com chibata. Com todas as características da escravidão. Então, para você ter uma ideia, em 1910, no Rio de Janeiro, acontece a Revolta dos Marinheiros, liderada por João Cândido, em que ele denunciava que ali, em 1910, em plena república no Brasil, os marinheiros, principalmente marinheiros negros, eram punidos com chibatadas. É a revolta da chibata, né, que é chamada. Porque, justamente, para você ver como essas práticas, elas vão atravessando. Então, não é só uma questão dos portugueses, entende? Até mesmo porque nós somos, principalmente os brancos desse país, de alguma forma, são descendentes desses povos europeus. E, portanto, carregam também um pouco de responsabilidade sobre essa história anterior. Então, não é só uma questão assim, ah, isso foi culpa dos portugueses e pronto. Não. Que a gente se apropriou, né, a gente, na verdade. A grande atitude, digamos assim, que conformou a elite brasileira nesse cenário. Se apropria dessa política escravo-crata, que subjulga as populações pretas no Brasil, se aproveita dessa exploração... E estende até a república. Aí vem a abolição em 1828. Você acha que houve uma reparação em relação a esse passado? Não. Assim, na Lei Áure, o que acontece no dia seguinte? A república investe na imigração de milhões, milhões de europeus, italianos, alemães, para virem trabalhar na lavoura, para substituir a mão de obra treta. Se não, o Brasil é só ajuda. Uma política de enriquecimento. Então, a proposta era justamente exterminar esse passado e não garantir nenhum tipo de ferramenta, de política, de inclusão dessa população na nossa sociedade, nos direitos. E isso foi gerando o quê? Um abismo sócio-racial no Brasil, que até hoje é necessário a gente pensar sobre isso, né? Porque até hoje a gente tem uma maioria branca que tem melhores condições de vida, que são mais ricos, uma maioria preta que está em posições de maior vulnerabilidade. Isso não significa que pessoas brancas não possam ser pobres e que pessoas negras também não tenham enriquecido. Mas, em termos gerais, na sociedade, há uma pirâmide sócio-racial. Aqui na ponta da pirâmide estão pessoas brancas e na base da pirâmide estão pessoas pretas, certo? Sim. Então, isso tudo fala muito sobre como aqui no Brasil não houve, de fato, uma política de reparação em relação a esse passado escravacrado, que foi uma das experiências mais violentas da história da humanidade, né? Que você desumanizar o outro devido à cor da sua fé e explorar o outro na sua máxima potência, né? A pululância, né? Se aproveitando do trabalho dele. Então, e aí? Como é que a gente pensa isso? O que deveria ser uma política de reparação com o povo preto aqui no Brasil? O que já foi feito em relação a isso? Por que que há tanta relutância no Brasil em reconhecer essa necessidade, né, de pedir perdão? Como é que funciona isso? Qual a importância, se embora que material desse pedido de perdão? Então, a gente está falando da Alemanha lá, mas não é uma realidade tão distância, tão distante da nossa. E aí, eu queria que vocês ensaiassem aí algumas respostas para isso. Acho que o nosso tempo, infelizmente, se esgotou. Mas aí, na semana que vem, antes da gente começar a reunião, antes da gente começar a revisão, aí eu quero ouvir mais ou menos o que vocês vão trazer de acúmulo sobre essa discussão. Pode ser? O que vocês vão fazer, gente? É, façam. Façam. E, se possível, eu acho que é até bacana vocês tentarem trabalhar nesse paralelo da realidade brasileira e alemã. Tá bom? Tá bom? Foi, pessoal? Foi. Foi, né, Sofia? Tá bom. A Sofia falou, então tá lá. Então, é isso aí mesmo. Bom, pessoal que está em casa, estão indo nessa. Vou interromper aqui a transmissão. Já já o professor vai chegar. É. Então, é isso aí. Obrigado.